Agora o que eu vou te mostrar aqui é um dos grandes segredos de edição. Eu preciso comparar essa foto aqui com essa foto aqui que estava em... Essa aqui, que foi a primeira que eu fiz, né? Eu preciso comparar essas duas fotos. Então eu vou colocar elas lado a lado pra eu poder comparar. Você vê que essa aqui tem uma tonalidade diferente. O que eu percebo aqui de cara? Realce. Essa foto, o JPEG, é já uma foto pronta. Eu fui lá e coloquei uma edição em cima. Essa foto aqui é uma foto crua e eu botei a mesma edição em cima. Então não vai ficar do jeito certo. Então o que eu tenho que fazer nessa foto aqui? Eu tenho que primeiro dar mais exposição e mais realce. Já começaram a ficar mais parecidas. Essa aqui já está mais parecida, não tá? Agora eu já noto o seguinte. Deixa eu ver. Cara, eu faço muito isso aqui. Quando você entender que você precisa olhar uma foto, olhar outra, olhar uma foto, olhar outra, você vai ter a sua identidade visual muito mais pronta pra você postar suas fotos e fazer as pessoas gostarem das suas fotos. e sem colocar logo no canto da sua foto, da sua imagem. Pronto. É isso. Eu olho uma, olho a outra, começo a comparar. Lógico que uma não tem o desfoque de fundo e tal, mas eu acho que essa aqui eu vou puxar pra temperatura um pouco mais. Pra esquerda, deixar um pouco mais fria. Deixa eu ver as duas. Maior. Aqui vai precisar de um pouco mais desse efeito aqui, ó. Deixa eu ver as sombras aqui. Vou tirar um pouco a sombra aqui. Contraste, um pouco mais de contraste. Um pouco menos de realce. Massa. Aqui eu já cheguei num resultado massa que eu acho legal. Eu vou pegar essa foto aqui, né? Que ela tá em DNG. Eu copio as configurações dela e eu jogo as outras mesmas fotos que estão próximas. O que eu tô fazendo aqui agora, nesse momento? Eu tô editando um segundo lote. Eu vou e colo, colado o segundo lote. Dedo nesse like. Vê se participa, cara, da Maratona da Criatividade Fotográfica. Esse evento é online, é gratuito. Vai rolar dos dias 7 ao dia 11, às 8h23 da noite. Não vai ficar salvo igual esses vídeos aqui do canal, porque eu trago muito conteúdo de dentro do Desbloqueio Criativo Fotográfico, que é o meu curso de fotografia. Se inscreva, participa, entra no grupo do WhatsApp e espera até o dia do evento, porque vai ser muito louco e eu vou explodir a sua mente. Você não pede por esperar. É isso aí, tamo junto e vamos pra cima.